Você sabia que cactos devem ser regados com bastante água? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, cactos gostam sim de regas abundantes. O problema é que muita gente confunde isso e quer regar o cacto com frequência, o que é completamente errado. Se você faz isso, a sua planta apodrece. Isso acontece porque a água fica acumulada e facilita a proliferação de fungos. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas pra cuidar de cactos é bem simples. Basta você regar abundantemente com pouca frequência. E convenhamos, um dos maiores erros que as pessoas cometem é regar desse jeito, com pouca água. E o pior, com frequência. A grande verdade é que se você fizer da forma correta, com a frequência correta, você pode até afogar o seu cacto, que não vai fazer mal. Pelo contrário, ele até gosta desses banhos esporádicos. Porém, se você quiser regar o seu cacto da forma convencional, com regador, com borrifador, fica à vontade. Dá super certo também. É só você usar bastante água e com pouca frequência. Eu sei que vocês vão perguntar nos comentários. Mas de quanto em quanto tempo? A regra é, coloque o dedo na terra. Se sair limpo, pode regar. Se sair sujo, espere mais um pouco.